Fala aí galerinha, muito bom aqui, aqui é o nosso colega Gabriel Coligno, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o projeto sacerdote, voltando aqui a nossa função de técnico, tentando evoluir o equipamento, que estava complicado na semana passada, no caso é no último vídeo, e é o seguinte, aqui eu não tinha percebido, mas eu acabei fazendo um item, tá? E eu não, se vocês perceberam no outro vídeo, ótimo, eu não percebi, então vamos lá fazer o nosso segundo item, mano, isso falha demais, até porque são 25%, olha isso, aí foi, feito isso, fiz qualquer outra coisa, equipamento do patch de novo, Dois perfuradores, celestial, pronto, bonitário, agora o que acontece, para você encantar ele, você precisa de linda maguei, eu não tenho, eu achei que com essa pedra aqui daria, mas não vai, Então como eu não tenho maguei, eu vou só ensinar para vocês mesmo, vem aqui ó, na Nathalie, que caso vocês tenham maguei, troca de maguei, que linda pedra do maguei, eu não tenho maguei, Então, eu gastei tal, tava upando, tava upando as relíquias para poder fazer a superior, então eu acabei não tendo, então o que eu vou fazer agora, vou clicar nos meus patchs, cadê? Um é esse aqui, vou jogar esse equipamento lá dentro, aumentou um pouquinho, mas aumentou, e vou pegar, deixa eu equipar o outro também, Um aqui, um aqui, e botar aqui, bom, aí você vai ver qual dos dois está dando mais ataque, esse aqui está dando mais ataque, então como ele está dando mais ataque, Vou botar aquele medic ataque, e esse aqui, estava dando menos, eu vou botar aqui em inteligência, feito isso, os atributos, ó, inteligência e ataque, E agora a gente vai ver o nosso personagem, quanto é que ele ficou, ó, nós pegamos 13kk, tá, eu vou dar uma amostra aqui do que realmente aconteceu, Hoje eu vou tirar aqui do lado, ó, vou tirar os patchs, pra vocês terem uma ideia, ó, eu tava com 12kk, 247, mediante o momento que eu equipei, inteligência, ó, subiu 100k, e quando eu coloquei esse aqui de ataque, subiu o restante, e chegamos a 13kk, ok? Então, ó, isso aqui é um bom bônus, tá, pra vocês terem, ó, eu peguei praticamente umkk com os dois pets, e provavelmente se esses pets tivessem com as armas mais 15, Eu provavelmente teria pego até mais, ok? Outra forma de você deixar o teu pet com mais força ainda, é porque eu não tenho mais, aqui, ó, seria fortalecer ele pra mais 18, Deixa eu ver, ó, eu vou até tentar aqui, deixa eu invocar ele, eu não tenho, eu não tenho mais, eu não tenho mais, é, suficiente, Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar aqui, não, não tenho não, eu vou dar aqui no pet, Cadê o item? Aqui, ó, esse aqui, esse é o item, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, eu não tenho o suficiente, mas olha só, Vou botar aqui, ó, é, 19, né, 19, ó, eu vou dar um pó fortalecido aqui, ó, voltou, aí voltou, a gente faz, clica aqui, meu filho, Bota mais 15 de novo, deixa eu botar esse aqui pra cá, aqui, realmente eu não tenho cash suficiente pra isso, Mas vamos lá, vou tentar comprar mais 19 aqui, deixa eu ver se dá, Ó, foi pra 16, entendeu, o ideal seria botar 18, mas como eu não tenho, não tenho item suficiente aqui, Não sei se eu consigo comprar de alguém, mas não sei se o pessoal vende, tu viu, Compro, Isso aqui, vou botar 50G, Se alguém me vender, se alguém me vender, ótimo, sacou? Mas acho que é pouco, pouco provável que alguém vai me vender, Não pular no L1, Às vezes o povo prefere não falar comigo e botar na loja, Não sei, aquelas pessoas são tímidas, Não, 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 Vai mesmo fazer isso? Gira que não é um problema não, cara, Dinheiro aqui não é um problema não é um problema não tem ninguém vendendo, paciência, Isso aqui não é um problema 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 não é um E aí o gravando e rapidinho Vamo ver né, as vezes o cara fala que tá, tem aí, vem aqui e fala que só tem, e fala que só tem, só tem duas, aí é foda, preciso pelo menos de uma quantidade legalzinha, mas, vamo ver né, e que aí ó, deixa eu ver ó, vou tirar esse equipagem aqui ó, já tá com 546, aumentou mais um bocadinho, e quando a gente colocar ele nível 18, fica mais fácil ainda, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, . Troca o cash por nudes, isso aí garoto, dá certinho, deixa essa porra aí, imora que você tem uma quantidade de maneira vender três e não é foda a 38 saiu de bola a mec 38 a 31 vamos lá então voltar aqui no pet fortalecer você para não falhar é quase de lei 17 enquanto ainda ordenar aqui meu filho tem vinte e cinco vota o voto ainda aqui em 64 abrir loja de novo esse alguém vem é meu filho alguém me vende pelo amor de deus vendeu 11 a loja aqui e não ordenar 28 agora é torcer muito para não falhar e a garoto boa aí sim aí sim vantagem e e o outro e pronto é legal fazer isso nos dois mais ó pegamos mais 100k 160k só deixando mais 18 imagina quando os itens do pet tiver mais 15 sacou então desta forma a gente finaliza finalmente essa parte aqui mais o que esse povo vai querer me vender a loja aqui aberta quando a gente troca o 10 sai que o povo vende é bom gente muito assim eu tô logicamente esse vídeo aqui vai sair muito mais na frente hoje eu tô pedindo 600 inscrito aqui mas eu não sei se quando chegar a 600 inscritos mesmo é esses vídeos já não tá batendo sacou então é muito obrigado muito obrigado para assistir até aqui tá é se inscrevam no canal lembrando que assim a gente chegar 600 inscritos tem sorteio de conta 700 inscritos tem sorteio de conta 800 inscritos tem sorteio de conta 900 inscritos também e quando chegar a mil eu vou soltear uma conta de 14 kk de ataque 14 kk de ataque entendeu então se inscreve no canal isso aí só tem a ganhar nisso tudo eu passo no conteúdo para vocês vocês se inscrevendo no canal assim a gente alcança mais pessoas e fica top em top 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 então conto com vocês tá bom espero que vocês tenham gostado estejam gostando da série projeto sacerdote assim que ela chegar ao fim a gente vai tá fazendo é de uma próxima classe tá que a gente vai tá votando no grupo do whatsapp então se você ainda não faz parte do grupo do whatsapp vai lá e o link tá aqui embaixo vai lá e entra e lá são sempre onde eu faço as mesmas pesquisas de campo por assim dizer para saber se o pessoal tá gostando ok então vai lá dá moral entra não entra no site e é top 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 posso contar com vocês isso aí galerinha então se você ainda não deu like nesse vídeo dá like vamos bater nesse vídeo aqui 40 likes e 40 likes nesse vídeo e muito obrigado por assistir até aqui e valeu galerinha partiu fui